Deixa aquele comentário, aquela curtida Que agora vocês vão ver como é a mecânica Desmontamos a tampa da embreagem, achei um pedaço de enrolamento no motor, sujeira Tudo falou, mano, tem coisa errada, tem que desmontar o motor inteiro Desmontou o motor inteiro da moto, o enrolamento estava estourado Fechou Do enrolamento, cabeçote trincado, o eixo de pedal de câmbio Já puxou um serviço de mais de 5 mil reais Para trocar a embreagem Aí, eu fui para o acerto da moto E essa moto, antes de trocar essa embreagem Eu tentei acertar essa carburação E a moto não ficava boa, a moto embrulhava, a moto falhava A moto não ficava boa de jeito nenhum Tanto que ela estava usando um gicle 42 de baixo E um 135 de alto E um gicle totalmente fora com o que teria que ser E aí, beleza, pessoal Vamos no pianinho aqui E aí, beleza Agora está fechada a torneira, pô Olha aí, olha aí, olha Aí, beleza Dá até para acelerar de novo É, fechou E aí, nós desmontamos o motor inteiro devido à embreagem Fizemos o motor, um processo Meses Bem dizer A moto ficou boa A moto funcionou Eu peguei e fiz o acerto da carburação Aí, eu só consegui acertar a carburação Depois, nós fizemos o motor inteiro da moto Aí, a moto ficou boa, né Ficou Confia Eu vim andar com a moto, aconteceu o que é que é merda No primeiro acelerado, a moto me para Imagina se é com o dono da moto O cara ultrapassando uma carreta A moto pega e apaga Acabou de fazer o motor inteiro no jet motos Fez o motor, gastou quanto? Gastou a fortuna Você é louco, gastar tudo isso para fazer o motor em uma moto É quase o valor de uma moto Não pode Na primeira acelerada, acontece o quê? Vocês estão vendo a responsabilidade do trampo E como uma coisa puxa a outra Essa moto veio para acertar a carburação Há muito tempo atrás A carburação não foi acertada Porque tinha outros defeitos Aí, ela voltou para trocar a embreagem Aí, dá a embreagem Puxou o motor puxado Já puxou para fazer o motor inteiro E para o cara gastar um absurdo Entre aspas E aí, depois que foi feito o motor inteiro Aí, eu consegui acertar a carburação E na primeira volta, a moto para na rua Coisa bonita, né? Agora, eu vou falar para vocês, pessoal Uma coisa que eu escutei do dono dessa moto ontem O dono dessa moto, ele é aquele cara que ele paga para não se incomodar Ele gosta de tudo certinho De tudo do jeito que tem que ser feito Sem gambiarra, sem nada E quando ele comprou essa moto Ele lembra da... Quando ele tirou a moto da loja A primeira volta que ele deu Sabe aquela sensação de eu conseguir comprar a Tornado Olha como a moto é da hora Ele teve essa sensação Daí em diante, ele quebrou a cabeça com essa moto Para um lado e para o outro Até que ele parou na oficina E enroscou lá E teve que gastar esse... Um dinheiro para poder fazer o motor inteiro da moto E ele mora perto da oficina Tudo, né? Ontem nós funcionamos a moto dele Eu falei, já brota aqui na oficina Que eu vou dar uma volta com essa moto hoje Eu peguei Ele deu uma volta com a moto Ele estava lá Era depois do horário E aí eu falei Cara, a moto tem um defeito Lembra aquela falhadinha que ela tinha? Ela não tem mais Aí ele saiu louco Eu falei, dá uma volta com a moto Ele pegou e andou Ele chegou da volta Ele desceu da moto Ele falou, cara É barato o serviço, né? Cara, vou falar para você, mano A sensação que eu tive hoje De andar com essa moto Foi aquela primeira sensação De quando eu tirei a moto da loja, cara Cara, que coisa gostosa, mano Mano, obrigado pelo serviço, cara Pessoal, vocês não imaginam Como que é gratificante isso Não estou falando de gastar dinheiro Não estou falando de fazer motor Estou falando de conseguir devolver Essa sensação para o cara Que coisa boa para mim Foi escutar isso aí Olha outra passagem dupla ali Eu sei lá, eu consigo agora Para passar esse carro Cada caminhão desse que passa É um tapa no peito do cara Todo aquele vento a favor Que eu falei para vocês Que estava já Se acaba Mas olha só Tornadão, vindo constante Aqui na reta Os tubos deram 150 por hora, né? Porque já está nos 150 Olha aí, coisa boa Só abaixadinho, hein, pessoal Reta, um ventinho a favor Agora aqui nem vento nem mais Porque é bom de árvore E a motinha está assim, ó Coisa linda Só tem o que tem um trem milímetro E o cabeçote dela Não vou falar que tem uma preparação Tem uma descarbonização na lincha Sabe quando você descarboniza na lincha Que o cabeçote fica mais lisinho? É isso aí que tem Olha a constância dessa moto Agora aqui, ó Os caminhões passando, ó Olha a situação aqui, ó A moto fica se balançando Os caminhões passando E a constância dela é muito boa Muito boa Então, meus amigos Fica aí aquele acerto para vocês E a moto parou na rua É nóis Vamos encerrar por aqui o Tornadão Dormiu no caso do 140 E dormiu Bora pro 150, meu filho Pra nós poder finalizar o vídeo Só falta um pra chegar no 150 Chegou É nóis Valeu